Ele acabou de descobrir que a Jafra oferece duas oportunidades de ganhos para os seus patrocinados. A primeira é através da revenda direta de produtos Jafra, onde a Eli poderá ter um desconto de 40% e um lucro mínimo de 67%. E a segunda oportunidade é com o desenvolvimento de rede, ao indicar pessoas para fazer parte de sua equipe, que também irão revender os produtos Jafra. Com isso, a Eli estará construindo seu próprio negócio e sendo recompensada à medida que sua rede se expande. Todos os pedidos realizados para a Eli e sua rede serão convertidos em pontos, que serão válidos para o pagamento de bônus, prêmios e muito mais. Um dos motivos da Eli ter escolhido a Jafra é porque somos a única empresa do mercado que dá liberdade para escolher os produtos que compõem o kit de entrada no negócio. A liberdade continua na hora de escolher os packs. Com um investimento mínimo de R$ 300 a R$ 499, a Eli irá se tornar uma consultora Jafra Basic. Já com um investimento de R$ 500 a R$ 999, ela se torna uma consultora Jafra Prime. E com um investimento a partir de R$ 1.000, a Eli será uma consultora Jafra Royal. E como forma de dar boas-vindas, a Jafra apresenteia a Eli por ingressar no negócio de acordo com o investimento inicial. Pronto, agora a Eli já pode revender os produtos Jafra e desenvolver sua rede. Cada vez que ela patrocinar alguém, receberá o bônus Início Rápido e os pontos resultantes desta compra serão convertidos em pontos. E a soma desses pontos contribuirão para o seu desempenho no ciclo. Línguos individuais e da equipe estão vinculados à escolha de um dos três investimentos iniciais. Na Jafra, a graduação é determinada de acordo com o desempenho em cada ciclo. E a empresa sempre reconhece seu trabalho. Por isso, oferece diversas formas de bônus. A primeira categoria é a de bônus por expansão da sua rede. Começando pelo Início Rápido. Eli é a patrocinadora de um novo consultor que optou por investir o valor de R$ 1.000,00, ativando o PEC Royal. Neste caso, a Eli receberá no primeiro mês um bônus de R$ 120,00. Ou seja, toda vez que você patrocina alguém na entrada do negócio Jafra, você ganha por isso. É só conferir a tabela. E não para por aí. A Jafra reconhece o trabalho de sua rede ascendente até o quinto nível. Mas, além da captação, a Jafra também valoriza o trabalho de liderança feito com os novos consultores através do segundo bônus de expansão. O de Início Rápido Retenção. Por exemplo, o novo patrocinado da Eli, após o primeiro ciclo de negócios, continua fazendo pedidos pelos próximos dois ciclos consecutivamente dentro do PEC Royal, por exemplo. Assim, a Eli será reconhecida pela Jafra pelo seu trabalho de acompanhamento e treinamento de seu patrocinado. E receberá nos dois ciclos seguintes um bônus de R$ 70,00 por ciclo. Mas os bônus não acabam por aí. Na categoria Bônus Desenvolvimento, são mais três formas de ganhos. O primeiro bônus de desenvolvimento é o de produtividade com a real condição de acelerador de graduação. Vamos ao bônus de produtividade. Sabendo da importância de manter o seu plano de negócio sustentável, a Jafra reconhece com o maior e melhor percentual do mercado no bônus de recompra. Isso sustentará sua rede na construção da lateralidade e da profundidade da sua equipe. A cada novo pedido efetuado pela sua rede, você ganha desde o primeiro até o nono nível da formação da sua rede, de acordo com o seu desempenho no ciclo. É por isso que tanta gente escolhe ser Jafra. A Jafra é a única empresa no mercado que acelera seus ganhos. Assim, você chega a Diamond mais rapidamente. Quer saber como? Através do bônus de produtividade mais acelerador, a Jafra te dá a oportunidade de receber como se você já estivesse três graduações acima de seu nível atual. Isso acontece toda vez que atingir uma nova graduação. Por exemplo, ele trabalhou bem neste ciclo e pela primeira vez desempenhou a graduação Gold. Como reconhecimento, a Jafra fará com que ela seja bonificada conforme a terceira graduação à frente da que ela realmente está. Neste caso, ela receberá como Emerald no primeiro ciclo, Sapphire no segundo ciclo e Ruby no terceiro ciclo, retornando apenas no quarto ciclo a receber como Gold. Lembrando que a cada nova graduação, você acelera três à frente. Na Jafra, você já começa ganhando como grande desde o início. Aproveite esse tempo para acelerar o crescimento da sua rede. E ainda dentro do bônus por desenvolvimento, a Jafra te reconhece pela liderança mais aceleradora. Para estimular ainda mais a liderança, a Jafra estipula alguns critérios para cada graduação. Se você atingi-los, receberá neste bônus conforme a graduação seguinte a que você pertence. Por exemplo, no caso da Eli, ela desempenhou a graduação Ruby neste ciclo, onde receberia 12% no primeiro nível e 3% no segundo e terceiro níveis. Mas de acordo com as regras estipuladas para este bônus, ela desfrutará da diferença do bônus como Sapphire, ganhando 13% no primeiro nível, 4% no segundo nível, 3% no terceiro nível e 1% no quarto nível. O quarto bônus por desenvolvimento é o de atividade. Sabemos que para manter uma rede ativa, é necessário acompanhamento, treinamento e desenvolvimento. Para isso, a Jafra te remunera com R$ 7,00 ao mês para cada consultor ativo no ciclo, até o próximo graduado Silver ou acima. O quinto bônus por desenvolvimento é o Royal Club. Aqui a Jafra te reconhece e distribui o percentual da receita dos pedidos pagos do ciclo entre todos os líderes das categorias Diamond e acima. Com a Jafra você obtém treinamentos especiais e a possibilidade de atingir objetivos para bonificação de carros, viagens e muito mais. São muitas as vantagens em ser Jafra. Como vocês acabaram de assistir, o nosso plano é simples, transparente e sustentável. Queremos que você tenha liberdade para ser você. Queremos que você expanda a sua...